Na apresentação de mais uma edição da Feira de São Mateus, foram anunciadas muitas novidades, tal como o vinho do dão como a vida oficial. E um dia dedicado ao herói Viriato, a mais antiga feira ibérica, realiza-se em Viseu, de 8 de agosto a 14 de setembro. O vinho do dão é o néctar oficial da Secular Feira de São Mateus em Viseu. Esta é uma das muitas novidades divulgadas pelo Presidente da Câmara durante a apresentação do evento. No fundo é renovar a tradição, modernizando. Por um lado, colocando a Feira de São Mateus, honrando as suas tradições. Por outro lado, colocando a Feira de São Mateus a honrar os produtos da região. Por exemplo, o vinho do dão, passar a ser o vinho oficial da Feira de São Mateus. A mais antiga feira franca ibérica, realiza-se sob o slogan, nós gostamos de feirar. São esperadas um milhão de pessoas, que vão ser contadas pelo sistema mecânico de entrada. Outra das novidades para esta edição. A música é outra das grandes atrações do evento, e a namora, Paulo Gonzo e Tony Carreira, estão já confirmados no palco principal. O cartaz da Feira será um cartaz para agradar aos diferentes públicos. Um cartaz virado para o público jovem, para um público mais velho, da música popular. Vamos ter um palco principal na Feira, um segundo palco no Orfeão, portanto, na outra margem do rio. A Feira de São Mateus realiza-se de 8 de agosto a 14 de setembro. É o ponto final neste SEM Jornal da Hora de Almoço. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.